Você que fala nessas coisas de amor e luar Você não tem muita chance Você que manda flores e diz Que o seu negócio é romance Você tem ombro perfeitos Cara bonita, coxa-se o mais Você tem quase tudo para ser considerado Um belo rapaz Mas no seu beijo falta corte Mas no seu beijo falta corte Espeça a lua, baby E me dê, e me dê Amor e morte Amor e morte Amor e morte Você diz que o amor só pode rolar A toda velocidade E que uma gata tem que andar muito ligada Nesse pique De cidade Às vezes você parece Com o James Tick E realmente a gente sente vontade de roçar Desse glutis Mas no seu beijo falta corte Mas no seu beijo falta corte Venha com tudo, baby E me dê, e me dê Amor e morte Amor e morte Amor e morte Amor Mas no seu beijo falta corte Mas no seu beijo falta corte Venha com tudo, baby E me dê, e me dê Amor e morte Amor e morte Amor e morte Amor e morte Amor